22 de junho, sabadão, segundo dia da nossa festa Ontem foi pra arrasar, ontem foi de conta Assim ó, sabe? A faca na água quente, tão bom que tava tudo Então a gente tá esperando você, tá vendo aqui atrás de mim? Naquele super falco, daqui a pouquinho vai colar tudo e mais um pouco que você tá esperando O maior arraia de São João e totalmente beneficente A gente se vê! E a meninada brincar de ané, com amor e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro